Professor, você revisou o mensagem de WhatsApp A imagem que eu mandei Quando puder Não, tá, tá legal, vou dar uma olhada Não vi não, não tive tempo de ver até agora não Mas eu vou dar uma olhada A imagem de WhatsApp que eu mandei para você Tá legal, eu vou dar uma olhada Deixa eu ver, já tá na hora Bom pessoal, boa tarde Hoje é a nossa última aula Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem Se você sabe, quiserem mandar perguntas Ah, aqui tem uma pessoa aqui Aqui está a luz de metro Vou habilitar ela para falar, tá bom? Tá, tá legal, tá legal Pode falar Luiz, pode falar Oi, tá me ouvindo? Sim, sim É uma pergunta sobre a aula de ontem Pensei só depois da aula Mas como que as relações de incerteza Tipo a de Heisenberg São interpretadas na formulação do David Bohm Da mecânica quântica? Isso alguém me perguntou antes Mas tudo bem, eu falo de novo Na verdade Não, não está passando atenção Desculpa Não, nada Elas são interpretadas Não como uma coisa fundamental Sabe? Mas são como uma limitação experimental Na verdade, fundamentalmente As partículas ou campos Têm posição e momento bem definido Mas na hora que você faz a medida Você perturba o sistema E você não consegue fazer medidas Com precisão absoluta De posição e momento ao mesmo tempo É uma limitação experimental Ah, entendi Isso tem a ver com o fato de Quando a gente mede Isso aí altera a função de onda do sistema Isso, altera a função de onda do sistema Exatamente Você disturba o sistema Você disturba o sistema Exatamente, isso mesmo Obrigado, professor Nada, nada Ok, tem outra pergunta Agora que você comentou isso Lembrei de uma pergunta Que eu acho que fiquei de fazer Também na outra aula Que era isso Se a gente não está vendo Como fundamental As nossas incertezas Como é que fica a questão Das flutuações do vácuo Porque elas não surgem Justamente a partir do possível Incerteza? Não deveria ser uma Deaguardade fundamental também? As flutuações do vácuo Na verdade É propriedade da função de onda Porque a função de onda do vácuo Ela é rica Então ela tem um potencial quântico Lá, por exemplo E o que permite Você gerar partículas E distribuir partículas A partir desse potencial quântico Tá? Então, no fundo É propriedade do estado mesmo Ou seja, da função de onda Ok? E a criação de partículas É mais ou menos por aí Até vou falar um pouquinho Sobre isso aqui Mas Não sei se vou Vocês vão ver um pouquinho Disso aqui Mas no fundo é isso Isso é uma propriedade Da função de onda mesmo Que se interpreta Como ela gerando Uma energia quântica Que é esse potencial quântico Que aí Pode gerar essas flutuações Tá bom? Tá bom Tá bom Obrigado Nada, nada Tá bom Por enquanto Mais ninguém Tá Então vamos começar Tem 94 pessoas Quatro? 94 Até agora Vi aqui 97 Ah, esse é cortando a gente Oi? Mas tudo bem Tá, cortando a gente Entendeu? Entendi Então vamos lá Então vamos falar agora Sobre o universo perturbado O que significa o universo perturbado? A gente estava falando O tempo todo Da cosmologia Do universo homogêneo Isotrópico Mas a gente sabe Que o universo Não é absolutamente Totalmente homogêneo Isotrópico Senão a gente nem estaria aqui Nós somos Frutos de homogeneidade Homogeneidade Devido à presença Das estrelas Das galáxias Da terra Das pessoas Tudo Dos objetos Então As perturbações As homogeneidades Estão aí O universo é homogêneo Apenas em larga escala Então a gente tem que dar conta disso Então aí a gente vai tentar agora Entender Esse universo perturbado E isso aí é feito através Da geometria Então eu vou dividir a geometria Numa parte do fundo Que a gente acabou de ver Que a gente estudou pra caramba Eu vou supor que o fundo Tem seção espacial plana Então está vendo aqui Isso aqui é Geometria plana Do espaço Simplesmente aqui é matriz unidade Vezes o fator de escala Eu deixo esse N de T aqui aberto Porque eu posso escolher Tanto o tempo cósmico Aí o N de T igual a 1 Como posso escolher o tempo Conforme aí o N de T igual a A Como a gente viu Então eu vou deixar Deixo isso aberto aqui Tá Então essa é a É a métrica do fundo Na parte homogênea Isotrópica E aí a gente vai ter Modificações em cima dela Essas modificações em cima dela Eu posso parametrizar Dessa forma aqui A parte 00 Que é a parte temporal O índice 0 Corresponde ao tempo Eu parametrizo por esse FI aqui A parte 0I Temporal espacial Eu parametrizo por esse BI aqui E eu estou pensando Apenas em perturbações escalares Eu não vou entrar em detalhes Nas outros tipos de perturbação Porque Bom, não tem tempo Mas tudo isso é tratado Perturbação escalares Então isso aqui Poderia ser um vetor Tá vendo? Mas como eu estou pensando Só em perturbações escalares Que são perturbações Que dão origem Às perturbações de densidade Que por sua vez Vão dar origem Às galáxias Reglomerados Então elas são Esse vetor Então eu vou escrever Como a derivada De um escalar E na parte Espacial Espacial Eu posso ter Duas coisas Aqui que eu posso botar Uma variável Psi Aqui Multiplicando O delta e j Aqui na verdade Aqui como eu estou Não Multiplicando a parte Espacial No caso aqui É delta e j E uma derivada Dupla de um outro escalar Tá? Então essa É a possibilidade Mais geral possível De perturbações Escalares Esse fio aqui Está ligado Exatamente Com o potencial Newtoniano No limite Não relativístico Tá? Aquele potencial Que a gente aprende Na graduação Da De Newton Poisson Equação de Poisson Na placação de FI Igual a Rho Essencialmente É esse FI Que aparece aqui Tá? Isso aqui No fundo Está ligado Com potenciais De velocidades Velocidades De Porque o universo Pode ter Partículas Que não estão Andando Com Simples Somente Com a expansão Ou seja Lembra quando a gente Falou das galáxias Tendo sempre A mesma coordenada Pode ser que tem Galáxias Que estejam Viajando ali E vão modificando Um pouquinho Essas coordenadas Mesmo quando o universo Expandindo Então são as chamadas Velocidades peculiares E esse é o potencial Delas E aqui é a parte Espacial Agora tem uma coisa Importante aqui Que é a seguinte A gente sabe Que a realidade Geral Você pode escrever Ela em qualquer Sistema de coordenadas Que você quiser Então você tem Uma certa Ambiguidade Assim no seguinte Sentido Poxa Quem sabe Essas Isso aqui Eu estou sempre pensando Que é uma coisa Muito menor que isso Porque A gente sabe Que no passado Pelas observações Da radiação de fundo Que o universo Era muito perto De uma gene isotrópica Tinha só Pequenas perturbações Em cima disso Tanto é que a temperatura É praticamente a mesma Em todas as direções Ela só é diferente Um pouquinho Em cada direção Por um fator De 10 a Menos 5 As flutuações De temperatura Sobre a própria Temperatura De 10 a Menos 5 Então realmente O universo No passado Era realmente Bastante isotrópico Então Todas essas Essas coisas Novas Que eu coloquei Aqui são muito Pequenas Perto de 1 E aí Eu poderia pensar Mas será que Essas coisas Não surgem Por transformações Coordenadas E infinitesimais Na verdade Poderia ser E você pode Realmente escolher Sistema de coordenadas Onde você pode Anular Por exemplo O B e o FI Onde você pode Anular o B e o E Você pode anular Duas dessas E deixar outras duas Em geral É muito ajuda Aí depende Da escolha De cada um O que eu vou Trabalhar aqui É anulando Esse B e esse E Vou colocar Um sistema de coordenadas Que anula Esse B e esse E É aqui Então eu só vou ter O FI e o PSI Só vou ter O FI e o PSI Muita gente também Trabalha Com combinações Dessas 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 funções Aqui Que são Perturbações Muita gente Trabalha Com combinações Delas Que são Invariantes Por transformações Coordenadas Transformações De calibre Como a gente chama Mas tem uma Pequena Ativência Mas não Deixa pra lá Então Funções Que são Invariantes Por essas Transformações Também Pode ser Feito isso Mas Eu vou Simplificar As contas Eu vou Trabalhar Nesse Sistema De coordenadas Onde O B e o E Podem ser Anulados Então só sobra O FI e o PSI Lembrem que Tanto O FI Quanto O PSI São funções Da posição E do tempo Agora Vai entrar Funções De posição E o tempo Então Esse O FI E o PSI São campos São campos De amplitude Pequena Mas são campos Elas dependem De posição Espacial Também Isso é muito Importante Caracterizar Porque elas Justamente São Caracterizam As Inomogeneidades As não Homogeneidades Do Da cosmologia Então Eu vou escrever Agora a métrica Aqui nessa forma Aí vocês vão Colocar Pô, mas professor Você não disse Que tinha FI e PSI Por que agora Você botou O FI igual Ah, isso é porque Eu também Vou pegar Mais um caso Um caso Mais específico Que é um É um caso Mais geral Mas Quer dizer Não é o mais geral Ele é bem geral Mas não é o mais geral Que é onde Você O tensão Momento de Energia Ele não tem Pressões Anisotrópicas Não tem pressões Esquisitas Anisotrópicas Nesse caso Quando o tensão Momento de Energia Não tem isso Aí você pode Mostrar que o FI É igual a PSI Tá Mas, bom Usando as equações De Arte Lá você pode Mostrar isso Mas isso Não é geral Isso é Para Certas Para uma certa Classe De Configurações De energia Em matéria Do universo Tá Mas é o Mais comum Tá E parece que se adequa Bem ao universo Mundial A menos Se adequa Bem ao universo Mundial Tá Então aqui Então tem o FI Então escrevi Ó Geometria Agora eu botei Agora eu botei O tempo conforme Tá vendo Eu escolhi Esse N aqui Como sendo o A Então botei o tempo conforme Na parte de fundo Tá vendo E coloquei aqui O O O FI N Você vê que aqui O H Desculpa O H002N2FI Então aparece o 2A2 Aqui Tá E o 2A2 Aqui também Tá Então fica o A2 Aqui Aparece esse fator 2 Aqui Então essa aqui É a geometria Que eu vou trabalhar Tá Essa é a geometria Que eu vou trabalhar É Aí Você também Como Eu vou Trabalhar Também É A parte Material Né A parte Isso aqui É só a geometria Tem também Um campo material Que tá lá Fazendo o universo Evoluir Tá É Esse campo material Eu vou tratar Como campo escalar Que se adequa bem Pro caso da inflação E também Pra muitos Mandantes com bounce Com ricochete Também se adequa bem Então eu vou pensar Também que Além disso Você tem um campo escalar Que tem uma parte De fundo Que é um FI de T Um FI que só depende Do FI Esse VARFI aqui Né Não é Não confunda esse FI com esse aqui São coisas diferentes Esse aqui tá Falando só Da parte material Do campo escalar Que vai descrever É O conteúdo material Do universo Ali no passado remoto Tá Então esse A gente chama de VARFI Né Esse VARFI aqui Ele tem uma parte temporal Só depende do tempo Do background Né Que eu chamo Aqui ó Essa variável aqui E mais uma perturbação Que eu chamo Delta FI de X Né E aí eu posso combinar Essas duas coisas Né Esse FI Esse delta FI Nessa variável aqui ó Chamada de variável No canal de Sasaki Tá Que é Esse FI Com essa função Do background O FI aqui é O campo escalar No background Função só do tempo Dividido pelo parâmetro De Hubble Né Vezes esse FI Que tá aqui Mais esse delta FI Esse cara aqui É invariante Por transformações De calibre É invariante É totalmente invariante Tá E ele também é proporcional Esse zeta aqui Que é essencialmente Uma perturbação Na curvatura É É É Do espaço-tempo Tá É proporcional Esse zeta aqui Tá Então a gente pode Tanto trabalhar Com esse V Quanto com esse zeta A gente chama Esse cara aqui ó De Z Tá Esse FI Primo sobre H A gente chama de Z Tá Ele vai aparecer Muitas vezes O tempo todo Tá Aí o que acontece Se a gente põe isso Na Lagrangiana De Einstein Do Einstein Que dá toda a realidade geral Se a gente insere Essa geometria lá Juntamente com a parte Que contém a Lagrangiana Da matéria A gente obtém Uma Lagrangiana Para as perturbações Que é essa aqui ó Tá E ela Gera Equações Para os modos E o que que são Esses modos aqui Lembra que esse V aqui É um V De X e T Esse V de K aqui Vem da expansão De Fourier Desse V de X e T Em termos De integral De K V K É elevado a E KX Tá Então V de X É um integral De K V K Esse V K Que tá aqui Ele é elevado a E KX Esse aqui são os modos Tá E essa aqui É a velocidade Do som Das perturbações Que no caso De um campo escalar Simples Essa velocidade De som É igual a 1 Mas eu tô deixando Em aberto aqui Ela aparece aqui também Tá E essa aqui São as equações Que saem daqui Pelos modos Tá E esse K2 Aqui Porque quando você vai Quando você faz O Laplaciano Quando você tá nos modos O Laplaciano Desce um K ao quadrado Tá Então pros modos Essa aqui Que são as equações Tá Pra as perturbações Ok Então é isso aqui Que Essas aqui São as equações Pra as perturbações Cosmológicas De uma forma bem geral Tá Quando você tem Um campo escalar E perturbações Da geometria Desse tipo aqui Tá Então Isso aqui Ela evolui É uma derivada Segunda no tempo Você pode até dizer Que o CS ao quadrado É igual a 1 Então uma constante Qualquer E tem esse termo aqui Que é uma função Que depende do tempo Tá Isso igual a 0 Tá Então você vê Que tem algum regime Então isso aqui Funciona o que? Como Na verdade Como um oscilador Harmônico Tá bom? Porque Você põe Põe o CS igual a 1 Tá Isso aqui É quase como um oscilador Harmônico Mas que tem um termo Dependente do tempo Aqui Como se fosse um oscilador Harmônico Dependente do tempo Tá Quando essa parte Dependente do tempo Aqui É É Muito pequena Em relação a essa Na verdade Que você tem mesmo Um oscilador harmônico Tá Agora Quando essa aqui É importante Em relação a essa Aí você tem Vai ter outros efeitos Aí Que são exatamente Os efeitos Vindos Da evolução Cosmológica Tá Então essa aqui É a equação Agora Dessa Disso aqui Dessa lagrangiana Você pode obter Uma hamiltoniana E aí você pode Quantizar o sistema Tá Que é Que eu vou fazer depois Mas eu tinha que falar Alguma outra coisa Aqui pra vocês Né Que é a seguinte Né É O que que acontece Com essa equação Aqui Vamos examinar Essa equação Com mais calma Esqueci Bom Tem que Fazer uma discussão Mais física Sobre ela Né O que acontece Aqui com essa equação Vamos entender Ela um pouquinho Um pouquinho Mais de detalhe Né É É Vamos fazer o CS Igual a 1 Pra não Pra não confundir Tá É Repara o seguinte Essas escalas De galáxias De galáxias Como eu já comentei Com vocês Elas Vão Com Tem uma escala Característica Que é o Esse comprimento De onda Aqui E evoluem Com o fator De escala Né E o número De onda Esse casinho Que tá aqui Exatamente 1 sobre Lambda Né Como vocês Sabem Esse é o Número De onda Tá Então As escalas Evoluem Com A Sobre K A gente pode Mostrar que Boa parte Dos modelos Inflacionários Apenas os Muito complicados Que isso não Acontece Mas boa parte Dos modelos Inflacionários E também Dos modelos Com bounce Esse cara Aqui É Você pode Escrever ele Como um fator De escala Quadrada Dividido Pelo Raio de Hubble Tá Pode escrever Assim Então Lembra Esse aqui É o quadro Da inflação Né Você tem O lambda Menor que O raio de Hubble Aqui Seria mais Perto de Hoje Por exemplo Aí eles ficam Maiores que O raio de Hubble Num determinado Momento E depois Voltam a Ficar menores Que o raio de Hubble Quando o raio de Hubble Fica praticamente Constante Na fase Inflacionária Tá Então Essa é uma Situação Aqui Onde Os compreendimentos Estão bem Menores que O raio de Hubble Quando isso Acontece Se você Substitui Lambda físico Por isso Aqui E O Z2' Por isso Acaba chegando Nessa É a Mesma coisa Que isso Aqui É só Você Substituírem Essas coisas Aqui Vocês vão Ver Que O lambda físico Muito menor A escala Física Muito menor Que o raio de Hubble Que dá a escala De causalidade É equivalente A dizer Que o K2 É muito maior Que o Z2' Os primos Sobre Z Então Nessa Situação Aqui É aquela Situação Que eu estava Falando É como Se fosse Um Oscilador Harmônico Simples Tá Então Essas Perturbações Funcionam Como um Bonde de Osciladores Harmônicos Um oscilador Harmônico Para cada K Tá Que ficam Oscilando Na verdade Isso Quer dizer O que? Que você Tem as Perturbações Elas ficam Oscilando Por quê? A gravitação Atrai E a pressão Afasta A gravitação Atrai E a pressão Afasta Então elas ficam Oscilando Assim Gravitação E pressão Fazendo Com que Essas Perturbações Osciliem Como um oscilador Harmônico Agora Se você Tá no modelo Inflacionário Vamos pensar Uma coisa Se você Tem essas Perturbações No modelo Inflacionário O modelo Inflacionário Infla muito Você poderia Pensar Que É Um universo Que infla Pra caramba Que essas Perturbações Só teriam Origem Na verdade Elas ficam Muito dissipadas Elas só teriam Origem Por perturbações De um vácuo Quântico Você tem Um universo Tem um pouquinho De perturbação Se você Infla muito Ele Ele vai ficando Cada vez Mais homogêneo E então Nessa região Que ele inflou Muito Que ele vai ficando Cada vez mais homogêneo Você só teria Flutuações Do vácuo Ali Pra dar Essas perturbações Então a ideia Então da inflação Que vai ser Parecida Com o modelo Encoxente Que a gente vai ver Depois É dizer que Nessa situação Onde o lambda Física É muito menor Que o Raio de Hubble Onde exatamente O que está acontecendo Aqui também Como o lambda Física É muito menor Que o Raio de Hubble Essas escalas Elas não estão Percebendo A evolução Do universo É uma escala Muito menor Que a escala Que te diz O ritmo De evolução Do universo Então São escalas Que Praticamente Não veem A evolução Do universo Então elas se comportam Dessa maneira Muito simples E se elas são Muito rarefeitas Eu posso dizer Que elas são Só flutuações Do vácuo E isso É uma É uma prescrição Que você pode fazer Em relação Ao universo Inflacionário Que você não poderia Fazer se não existisse A inflação No caso Que o universo Teve um começo Então a gente Vai dar Uma condição Inicial Para cá Porque veja bem Pessoal Você tem essa equação Aqui Você pode até Tentar resolvê-la Mas Você vai resolver Mas toda essa equação Como é essa equação De segunda ordem No tempo Você precisa Dar uma condição Inicial E você não tem Condição Que condição Inicial Você vai dar Porque eu quero saber Eu quero entender Como é que é o universo E eu quero ter uma motivação Para as condições iniciais dele Então uma motivação Que eu vou investigar E vou ver se ela funciona É dizer que Essas flutuações Aqui Nesse Iniciozinho Da inflação Elas Elas são simplesmente Flutuações Desse vácuo quântico Tá E como é que é isso aqui Como é que a gente pode Implementar isso aqui Eu vou botar uma coisa Um pouquinho técnica Mas assim No finalzinho Vocês vão entender É É só para motivar Porque o que eu vou O que vai acontecer aqui É o seguinte Que eu vou ter soluções Para esse V de K aqui Só que Tem duas constantes arbitrárias Que obviamente Dependem de K Né Para cada K Eu vou ter duas constantes arbitrárias Porque é uma equação De segunda ordem Que obviamente Dependem de K Agora Se eu te der Uma prescrição Para dizer Como essas constantes Dependem de K Eu vou ter Um modelo Para a evolução Das perturbações Cosmológicas Muito bem determinada Que eu vou poder conferir Com as observações No futuro E é isso que eu vou Tentar fazer agora Então eu vou dizer Que nesse Bem princípio Da inflação aqui As escalas Que hoje a gente vê Elas estavam Tinha um Comprimento De onda Característico Muito menor Que o réu de rama Elas só ficavam oscilando Como um oscilador harmônico E eu vou dizer Que elas tem origem Em flutuações do vácuo Para dizer flutuação do vácuo Eu vou ter que fazer Uma quantização delas Tá Eu tenho aquela Lagrangiana Tem uma Hamiltoniana Tá E aí eu posso Como isso é Teoria linear Eu posso separar O funcional de onda Num produtório De várias funções de onda Para cada K Para cada modo Então é um funcional Isso aqui é teoria de campo Que eu estou fazendo agora Tá pessoal O funcional de onda É um funcional Funcional de campos Mas como eu estou falando Teoria linear Eu posso Descrever Esse funcional de onda Como produtório De funções de onda Para um V de K Para cada K Repara que esse V de K Só depende de T Mas é um V de K Para cada K Mas ele só depende de T E aí a gente chega Nessa equação De Schrodinger aqui Tá A gente chega Nessa equação De Schrodinger aqui E quem é o vácuo O vácuo Bom Não sei para quem Já viu teoria de campos O vácuo Vai projetar Isso no estado de vácuo O estado de vácuo É aniquilado Pelos operadores De O operador de destruição De partículas Aniquila o vácuo É assim que é definido O estado de vácuo E aí Uma vez que eu defino O estado de vácuo Como aquele que é aniquilado Pelos operadores De destruição Eu posso descrever Um funcional do vácuo Que no fundo É esse aqui Isso eu posso calcular Isso a gente pode calcular Não importa Isso é trabalho De artigo científico Essa aqui É a função de K É a função de onda Para cada modo V de K E aparece Essa função aqui Então ela é A solução Dessas equações Desde que Essa função aqui Satisfaça essa equação Aqui Que é justamente A equação clássica Né? Essa é justamente A equação clássica Que eu botei aqui Né? É a mesma equação Tá? É justamente A equação clássica Então O meu Psi de K É uma função Dos vezes Aqui Esses vezes Agora são quânticos Estão quantizados Tá? Ela é uma função Que depende explicitamente Do tempo conforme Aqui também aparece Funções do tempo conforme Tá? E Então E para isso Satisfazer essa equação Aqui Essa função Tem que satisfazer Isso aqui Agora Quando eu estou lá Muito Dentro da inflação Ou no caso Vocês vão ver muito Lá no passado Dos modelos Com ricochete Tá? Isso funciona Exatamente como Um bando De osciladores harmônicos Né? E para essa função De onda Nesse caso Onde Esse cara aqui É muito maior Que isso aqui Né? Onde essas coisas Funcionam Né? Onde você tem Realmente Oscilador harmônico Você tem que Nessa situação Aqui Onde o K2 É muito maior Que o Z2 Primo sobre Z Que é aquela situação Então Você tem que dizer Que nessa situação Aqui O R de K Vai com 1 sobre raiz de K É elevado a menos De CSK Dieta Porque aí A função de onda Nessa situação Se reduz o que? Isso aqui Vocês reconhecem Isso, né? Isso aqui É a gaussiana Característica Do estado fundamental De um oscilador harmônico Isso aqui É parte Independente Do tempo Tá? Então É como se for É o estado fundamental Do oscilador harmônico Que é uma gaussiana Por isso que se diz Que as perturbações Cosmológicas São gaussianas Ou bem perto De gaussiana Porque a origem Delas É uma função De onda gaussiana Elas têm Uma estatística gaussiana Por causa disso Que é a função De onda Que eu coloquei Lá como inicial Como motivadora Ela é uma função De onda Do estado fundamental Do oscilador harmônico Que é uma gaussiana Vocês já aprenderam isso No curso de quântica Tá? E então Uma vez dito isso Se vocês fizerem Substituir o F de K Por esse valor aqui Vocês vão encontrar Exatamente isso Então lá nesse passado Eu imponho Que o F de K Tenha esse comportamento Aqui E aí fazendo isso Tá? E esse Fazendo isso É Eu vou saber Então O que que vai acontecer No futuro Com essas perturbações Tá bom? Então essa aqui No final das contas Tudo isso foi para motivar O seguinte Nessa 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 Para aquele campo lá Que no final O V de K Que eu estou chamando Ele aqui de F de K Para que ele No final Dê as condições Dê o Então o que que eu vou fazer? Eu vou resolver agora Essa equação aqui Com aquela condição inicial Aqui Onde o F de K É o próprio V de K Lá no passado Quando o K2 É muito maior Que o Z2 Primo sobre Z E aí Eu fazer Evoluir E ver o que que vai acontecer É isso que eu vou fazer Tá bom? Agora Eu Eu Não vou ter tempo De falar com vocês Porque Tem toda uma discussão Como Essas Perturbações Que tem origem quântica Como é que elas viraram Clássicas depois Porque as galáxias São coisas clássicas As aglomeradas As estrelas São todas coisas clássicas Isso é uma discussão Muito complicada Por exemplo Vou só dar uma pincelada Na discussão Por exemplo Quando a gente Mede a variação de temperatura Da radiação de fundo Essa variação de temperatura No fundo Depende desse psi aqui Ou do fi Que está ligado Com aquele V lá Tudo está ligado Com aquele V Tá Então É daquele V Que vem o delta T Sobre T Que está aqui Mas o que eu ponho aqui Se aquele V Está quantizado O que eu ponho Um valor médio Mas o valor médio É um valor médio Se está no estado de vaca É zero Eu ponho uma realização Mas como uma realização Se Se eu fico na interpretação De copenhagem Eu estou perdido Então Por isso que Tem que Se usar outras interpretações Para tentar entender O que está acontecendo aí E de fato A gente fez um trabalho Usando a interpretação De Broly-Bom Mostrando que Se a gente usa A interpretação De Broly-Bom As coisas ficam bem claras A gente calcula As trajetórias Blobianas Para os campos quânticos E ver muito bem Que elas Têm o comportamento Quântico no início E depois Elas vão tendendo Para o clássico Isso está aqui Nessas transparências Mas eu não vou Falar sobre isso não Tá Então A gente pode explicar Através do formalismo De Broly-Bom Essa transição Do quântico Para o clássico Tá E aí Tá E depois Vai checar isso Com os resultados Do Kolbe A gente já comentei Do Kolbe Não Desculpa Do Planck Porque isso aqui Foi o primeiro O primeiro a perceber Essas Essas pequenas Enormas unidades Foi o satélite Kolbe Já em Foi em 92 Se não me engano E eles Verificaram Que você tem Uma variação De temperatura Que é muito Pequena O que implica Uma variação De densidade De 10 a menos 4 No máximo 10 a menos 3 Hoje em dia Quando a gente Tem as medidas Mais precisas Do satélite Planck Passado por um consórcio Europeu Tá E o que eles fazem Eles pegam As medidas De temperatura Em diferentes ângulos Tá Eles fazem Uma média No céu Disso Fazer uma média No céu No céu E aí Vão obter Através dessa média Que eles obtêm Esse CL Que vocês vão ver Lá depois Mas não dá Para explicar Exatamente Como é que Esse CL Vem Mas essa média No céu Eu posso ligar Com essas Perturbações Através Dessa Dessa função De dois pontos Aqui Essa aqui É a função De dois pontos Dos campos quânticos Tá Essa é a função De dois pontos Dos campos quânticos Que no caso Aqui eu estou Chamando de Y Tá E você pode mostrar Que essa função De dois pontos Dos campos quânticos É no fundo Essa quantidade Aqui Onde esse F De K É aquele ali Que eu te falei No fundo O V É esse cara aqui É esse que satisfaz Essa equação Aqui Sujeito a essas Condições iniciais Então se eu sei Quem é esse Então qual é A ideia toda A ideia toda é Eu vou resolver Essa equação Tá Que vai ter Duas constantes Arbitrárias Em função de K Porque é uma equação Para cada K Para cada módulo Mas Eu vou dar Como condição inicial Que eles vêm De flutuações Do V Que é Então eu vou dizer Que lá nessa região Aqui O F de K Satisfaz isso aqui Uma vez dito isso Eu vou poder determinar Quais são essas Constantes de integração E vou fazer evoluir Esse F de K Quando eu faço Evoluir esse F de K Eu vou poder Calcular Essa função De dois pontos E é com essa função De dois pontos Eu posso calcular Essa média Aqui dessas temperaturas É esse o caminho todo Tá É um caminho Que vem desde lá Até chegar aqui Nessa coisa Que o Planck te dá Tá Isso aqui é uma É uma coisa mais Digamos assim Mas precisa De como Delta T sobre T Se liga com Com aquele campo FI Né Isso aqui são Perturbações de densidade Também Né E como os CLs Podem ser calculados Em termos do FI É bom Isso é uma coisa Muito técnica Mas é só Para mostrar Para vocês Que tem uma ligação Entre Aqueles Aquelas Perturbações iniciais E no final das contas Esse delta T sobre T Aqui Tá É Bom E aí o que acontece É o seguinte Esses diferentes modos Na verdade Quando eles Chegam aqui É aqui Que a gente observa Eles aqui Né Vamos botar aqui de novo A gente observa Eles aqui Para que quando está aqui De novo O lambda A física é menor Que o raio de rabo E eles Ficam oscilando Aqui também Mas com a influência O Z2 sobre Z Aqui O Z2 sobre Z É importante Mas eles ficam oscilando Porque esse termo aqui É maior que esse Porque justamente Se isso aqui É menor que o raio de rabo Se a escala Está menor que o raio de rabo Né Então Isso aqui É maior que isso Não muito menor Mas menor Então isso aqui É maior que isso Então tem uma Oscilação E essa oscilação É justamente Esse fluido Lá primordial do universo Que é composto de radiação Bários Né Que ficam Bários Bários e matéria escura Né Que ficam Nessa oscilação Que eu estou colocando aqui Tá Então Isso aqui É uma determinada escala É Essas massas aqui Representam os bários Né E Os bários Então Eles se contraem Mas aí a radiação Não Até Você tem muita pressão De radiação Que não deixa Eles se contrarem E aí expande de novo E fica nessas oscilações Tá E E aí você Tudo depende também De Aí você vai ter As primeiras oscilações A primeira oscilação De tudo Que vai dar um primeiro pico Né Porque olha só Quando eles estão Muito perto Um do outro Assim É quando É É É Quando A A A A perturbação de densidade É maior Né Tá vendo Aqui é quando a perturbação de densidade É maior Né Então quando eles estão No Chegam no primeiro pico É quando a perturbação de densidade É maior Depois Faz uma outra oscilação E tem uma segunda Perturbação de densidade Tá Que é justamente A origem Daqueles picos Que a gente vê aqui Ó Desses picos aqui Tá E esses picos dependem de muitas coisas A posição deles A altura deles Tá Então por exemplo Quando você tem Se você tiver muito mais barions Se você tiver um número grande de barions Isso significa o que? É como se É Se essa É como se É Você tivesse uma massa Se você tem um número grande de barions É como se você tivesse Nessa analogia que eu estou fazendo De massas com molas É como se você tivesse Uma massa bem maior aqui E aí nesse caso É As compressões E dilatações Vão ser maiores Tá Então isso vai Dar Uma Vai indicar Uma altura dos picos Em diferentes pontos Tá Outra coisa importante É A posição dos picos Né Se por exemplo É Se aquela primeira grande oscilação Tem um certo tamanho Tá E você está vendo ela Com certo ângulo Tá Se ele está Se esse tamanho é compatível Com esse tamanho aqui Que é Para um universo Que É Basicamente Espacialmente plano Então você está chegando A conclusão Que o universo é Basicamente Espacialmente plano Se ele fosse curvo Essa separação angular Aqui que você vê Dessas primeiras oscilações Indicariam Uma 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 coisa um pouquinho Menor aqui Tá vendo E que vai E que vai levar A uma posição desse pico Um pouquinho menor Tá Então a posição do pico Também indica Se o universo é plano Ou não é E você pode Se eu estou dando alguma Uma ideia qualitativa Do que está acontecendo aqui Então a posição do primeiro pico Indica Basicamente Se você está mais perto De um universo plano Ou do universo plano No sentido De um universo espacialmente plano Ou de um universo espacialmente Com curvatura positiva Ou no universo Basicamente com curvatura negativa E os cálculos teóricos Dizem que No caso do plano Isso seria em 200 E realmente Está bem perto De 200 aqui Tá E essa altura Relativa dos picos Vai te dizer Quantos Quantos bares você tem Se você tiver Muitos bares Esse coisa vai ser alto Se você não tiver bares nenhum Esse pico vai ser baixo Tá Em relação a esse E a mesma coisa Em relação a matéria escura Então com isso Você vai É É É Avaliando Todas essas propriedades Do universo Entendeu Através da radiação de fundo Que faz ela muito rica O detalhe matemático disso É claro que é mais complicado Tem que ser num curso De cosmologia mesmo Mas eu estou tentando Dar uma 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 motivação Para isso Tá E assim Esse é o resultado Das flutuações de temperatura Em função do ângulo Do coube Né É Tem uma coisa importante Que é esse P de K aqui Que é o Pau Spectrum É o espectro de potência Tá Que é justamente Aquilo que eu tinha falado antes Né Que é esse Valor Esse valor médio Aqui no céu Né Que você pode É Ligar Com o valor Médio Com a função De dois pontos Daquela Daquele campo Quântico Original Tá E Você pode Isso aqui Tá ligado com esse P de K E esse P de K Você pode escrever ele Exatamente dessa forma aqui Como esse K ao cubo É uma coisa É uma convenção apenas É Que tem o seu razão de ser Desse V sobre Z ao quadrado Tá vendo Então se eu sei Quem é Esse V sobre Z ao quadrado Eu sei Quem é Esse V de K aqui Se eu sei quem é Esse V de K aqui Que é o que eu vou procurar saber Né Quando eu faço isso Eu sei quem é o P de K E eu posso comparar com as observações Tá Então essas observações aqui Indicam quem é Esse V de K aqui Que eu parametrizo dessa forma aqui Com uma amplitude Com uma amplitude Vezes 1K elevado a uma potência Tá Isso aqui é uma forma geral de escrever Mas o que se Observa É que esse NS de K É uma função Que quase não depende de K É uma coisa Uma coisa quase constante Que ele é um pouquinho menor que 1 Ele é perto de 1 Mas é um pouquinho menor que 1 E esse E essa potência aqui É de 10 a menos 10 Então isso Essas coisas aqui Então olha só O que eu quero dizer A radiação de fundo Ela te dá muitas informações Sobre o universo Sobre o universo atual Né Se ele é muito próximo do plano Ou não é No sentido espacial Se Quanta quantidade de Bariens a gente tem Quanta quantidade de matéria escura Quanta quantidade de energia escura Ele dá todas as informações Mas então A radiação de fundo Também dá informações Sobre essas perturbações Originais aqui Tá Lá do comecinho do universo Que são extremamente importantes Que podem me fazer verificar Aqueles modelos do universo primordial Tá E o resultado É que esse NS aqui É perto de 1 Um pouquinho menor que 1 E a potência É da hora de 10 a menos 10 Tá Esses aqui são Os resultados Essas aqui são a posição dos picos Tá Tudo isso a gente tem que checar Direitinho Aqui Tá vendo Eu já tinha mostrado essa tabela uma vez Aqui tem o valor do H0 Que você pode inferir O valor do ômega lâmida O valor do ômega m O valor dos bairros Que é um décimo do valor do ômega m Ó o NS aqui Ó 0,96 É Aqui é o O AS Que vai com 10 a menos 10 Né Porque ele é muito fofo 10 a 10 aqui Né É Então É isso Então esses são os resultados O 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 Muito perto de plano Né Então É Isso aqui mais ou menos Tá É Então agora vamos Vamos ver o que os modelos primordiais Têm a dizer sobre isso Tá Então imagino que vocês tenham muitas perguntas Eu posso voltar Para isso Vamos ver agora o que os modelos primordiais Têm a dizer sobre essas coisas Né É Peraí Para daqui Né Pode me perguntar Ah ok Muito bom É Mira Luiz Demetro pergunta Professor O que O que é Espectro de potência É É isso aqui Ó É Essa definição aqui que eu estou dando Tá Você É Você Quando você faz esse cálculo aqui Você pode mostrar que isso na verdade Ele só é Relevante Quando o K é igual a K prima Né E aí Então isso é uma coisa de função de K Tá Então isso é um espectro de potência Tá E eu posso parametrizar E aí você pode mostrar É Bom Eu posso parametrizar ele dessa forma aqui Ó Daqui pra cá É uma parametrização do P de K Tá vendo Eu só escrevi esse P de K Como Uma constante Que não depende de K Tá E uma Um K elevado a uma potência Que depende de K Uma parametrização Tá Que é muito útil Pra testar lá na radiação de fonte Mas eu posso mostrar Da teoria Que esse P de K também Como delta Esse valor médio aqui Eu posso ligar ele Com aquela função de dois pontos quântica Que é essa aqui Ó Vou botar ela de volta Ó Ó Eu posso ligar aquele delta Com essa Com essa função de dois pontos aqui Que no fundo No fundo Só depende do que ele é Do F de K aqui No F de K é a mesma coisa Que o V de K Porque É O V de K clássico Tá O F de K é o V de K clássico Tá Então Como eu posso Ligar aquele delta T Aquele valor médio Delta T Delta T Com isso aqui Tá Então eu posso Escrever Esse espérito de potência Em termos Dessas quantidades Primordiais Que vem Da teoria cosmológica Tá E aí eu ligo isso Com isso Pra falar a verdade Agora o P de K é só É só isso aqui Porque É É É Esse valor médio Desses delta TK Delta TK Prima Aqui Pra cada escala É bom É isso Ok Luiz Aí dá um feedback Por favor Victor Peixanha Podia falar Oi Boa tarde Boa tarde Só mais uma dúvida aqui Bem rápida Era Cadê Eu te pensava Era com relação A As perturbações Ou melhor Desculpa Acho que no primeiro slide Mesmo Que você comentou Do Como é que você diz Ou no segundo Que você calcula O G Aquele elemento infinitesimal De Deslocamento Infinitesimal Desce Você faz a perturbação Com o campo Com o potencial clássico Newtoniano Sobre o espaço De Minkowski Seria Não É sobre Não Não é do Minkowski Não Aqui É Também tem Uma dieta Aqui Isso é No background Cosmológico Ah tá Também Tem uma aqui É porque A minha pergunta Seria Justamente Essa Acho que teria a ver Com isso Acabei focando Acho que um pouco Mais nos Zooms E menos Zooms Ali E aí Minha pergunta Era isso Se você Considerasse Outra Métrica Você considera Uma coisa Que é conforme Com o A Dieta Só que Que não seja Um espaço De Minkowski Com uns E menos uns Na diagonal Se você Vai ter Que essa equação Meio que Tipo Oscilador Harmônico Vai ter Alguma correção Por conta Da curvatura Se você tem Essa conta Feita Em algum lugar Assim Alguma coisa Assim Se é Relativamente Se é Relevante Também Fazer Essa conta Porque Se você Mandar isso Você vai Estar dizendo Que o universo De larga escala Ou o universo De fundo Ele Não é Exatamente Hemogenesotrópico E as observações Te indicam Que ele é Bastante Hemogenesotrópico Você pode Mexer Aqui dentro Esquece o FI Você está pensando Vamos deixar O FI Zero Você poderia Mexer nisso Aqui Tem uma Mexida Aqui Que eu Botei Já Seção Espacial Plana Mas você Pode Deixar Seção Espacial Com aquela Curvatora Constante Que não Tem problema Não O pessoal Fez todas Essas contas Também Com isso Mas assim Mas se você Vai mexer Sem ser Sem ser Aqui Mas de uma Forma mais Geral Aqui Você vai Obter Uma geometria Que não Descreve Um espaço Tempo De fundo Homogêneo Isotrópico Entendi E as observações Indicam Que é O espaço De fundo É homogêneo Isotrópico Com essas Pequenas Perturações Aqui Então A gente Fica meio Amarrado Com isso Aqui Não Entendi Não faz sentido Tá A não ser Que alguém Queira estudar Aí É uma coisa Super Não Alguém Queira estudar Lá Um Universo Muito Antes Que é Bem Anisotrópico Ou É Tipo Que aí Ele tenderia Para cá E aí Ele poderia Mas em algum momento Ele vai tender Para cá Entendeu Ele vai ter que tender Para cá Senão Senão Você vai ter que explicar Isso Como é que ele Tende para cá É Eu entendi Esse trabalho É Só para fazer Mais uma perguntinha Também Porque Acho que Depois mais à frente Quando você comenta Da medição Da radiação Códica de fundo A partir da qual Você pode Deduzir Ver Tipo O quão De fato Plano Era O universo No começo Ou não Eu não sei Se você entende Direito Essa parte Será que É o Quanto espacialmente Plano Ele é Quanto espacialmente Plano Ele é Porque É Mais ou menos Isso aqui É Porque você É Que você Dependendo Isso aqui É o tamanho Do primeiro pico Tá Porque o primeiro pico Vai levar É Você tem aquelas Oscilações E tem um primeiro Uma primeira oscilação Que é o primeiro pico Que você observa Que é o de mais Larga escala Agora Esse tamanho Aqui Você sabe O tamanho Do primeiro pico E a posição Dele Né É Angular Dele Porque Esse lugar Aqui Desculpe Você está interessado É a posição É Essa posição Angular Aqui Se Por exemplo Se Se você Se o universo Fosse Curvo Essa posição Angular Seria menorzinha Seria mais Para cá Seria mais Para cá Não Mais para cá Menorzinha Seria mais para cá Tá Se o universo Fosse Curvo No sentido Curvatura Positiva Curvo No sentido Curvatura Negativa Aí é o contrário Esse negócio Giraria para cá Assim Né Então Então A posição Seria Mais para cá Tá E aí você pode Fazer as contas Lá É uma É Curso de cosmologia E você pode Chegar à conclusão Que Quanto mais Perto Da Do espaço É só espaço Que eu estou falando Tá Da parte espacial Plana É mais perto Esse primeiro pico Tá em No multipolo 200 Aqui 200 ou 1 grau Mais ou menos Mais perto De 1 grau Ou 200 Aqui Tá Mais perto Tá Então Isso quer dizer Que 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 O universo É realmente Muito perto Do plano Tá No sentido Espacial Porque se Ele tivesse Uma curvatura Positiva Negativa Negativa Esse Pico Aqui Estaria Deslocado Para cá Ou Deslocado Para cá Então Por isso Que você Chega aqui Nesse Omega K Aqui Isso é Baseado Nessa posição Do primeiro Pico Tá Está vendo Tá Bem próximo De zero Bem próximo De zero Beleza Interessante Obrigado É muito legal Você estudar Com detalhes Isso aqui É muito legal Porque E as alturas Dos picos Relativas E a posição Deles Também vão Determinar Essas outras Coisas Aqui E agora E essa Parte É uma coisa Importante Isso aqui É uma coisa Para vocês entenderem A crítica Do negócio Essa parte Essas oscilações Aqui São quando Justamente Essas Essas coisas Já entraram No raio de rubble Vamos botar aqui De novo Rodando muito É quando A gente está aqui Quando Está vendo É quando Elas já entraram No raio de rubble Então começam Essas oscilações Tá Mas as coisas De larga escala Por exemplo Por exemplo Essa aqui Vamos ver o seguinte Essa aqui De larga escala Por exemplo Essa de larga escala Ela não oscila Não Quando você vê Quando é que a gente Vê a radiação De fundo É mais ou menos Nessa posição Aqui Já está dominado Pela matéria Nessa posição Aqui Agora Essa aqui Em larga escala Ela ainda Ela tem A escala associada A ela Maior Que o raio de rubble Então ela não está Oscilando Ela Esse termo aqui É bem maior Que esse Então ela não oscila Porque esse termo é negativo Ela não oscila Ela tem outro comportamento Então As grandes escalas Elas não oscilam E é esse É esse platô Aqui Não precisaria ser um platô Mas é essa parte aqui Eu vou botar agora É essa parte aqui Então essa parte aqui Fala dessas largas escalas Que elas Como estão além Do raio de rubble Elas estão um pouco sujeitas A todas as características Individuais Do universo É O número de bairros A pressão de radiação Essas coisas todas Né Ela Ela Na verdade Justamente Elas são o retrato Desse universo Lá no passado mesmo Tá E elas são ligadas Então exatamente A esse V de cá Em larga escala Que te dá Uma informação Do universo passado Né O que eu quero dizer É o seguinte Vamos voltar pra cá Eu quero dizer o seguinte Essas Essas largas escalas Tá vendo Ó Elas ficaram muito sujeitas A essas oscilações Lá na parte inflacionária Aqui ó Elas Elas Ficam muito maiores Que o raio de rubble Então elas estão um pouco Se lixando Mais ou menos O que está acontecendo No universo Então elas têm um pouco Muito mais presente nela A memória Dessa parte aqui Tá E elas só vão começar A sentir A presença Do Das outras coisas Que tem no universo Quando elas entrarem No raio de rubble Né Então E aí que elas vão começar A ser influenciadas Pelo Pelo coisa agora Mas na época Da radiação de fundo Elas estavam lá por cima Entendeu Elas Elas não Elas influenciam Mas elas não A propriedade delas Só depende De coisas daqui Não depende Da propriedade Intrínseca do universo Aqui Entendeu Então elas são Um retrato mais puro Dessa fase aqui E a gente vai ver Também uma coisa análoga Para os modelos Com bounce Ok Então Por isso que Então Assim Mostrar aqui Então Isso aqui serve para tudo Isso aqui dá as condições iniciais Para tudo Mas Assim Onde você vê Com mais detalhe Essas coisas Do período inflacionário De um período com bounce É nesse platô aqui E quando a gente fala SNS aqui É SNS aqui Desse platô aqui Que ele Na verdade Você vê que A coisa não depende muito É mais ou menos Plano aqui Porque o SNS K É meio perto de 1 É um pouquinho Abaixo de 1 Mas é perto de 1 Então SNS de K SNS igual a 1 Tem a ver com isso aqui E esse 10 a menos 10 É amplitude por aqui Depois a amplitude Pode crescer um pouco Diminuir Por causa daqueles Daquelas oscilações Lá Tá Bom Mais pergunta Por enquanto Não professor Mas Olha só Já a gente Chegou para uma hora Então Vamos em frente Vamos em frente De novo Ó Eu vou resolver Essa equação aqui Tá vendo Só que com essa Condição inicial aqui Tá É Esse E2' sobre Z Você pode pensar Isso aqui Exatamente como eu falei Dessa forma aqui Ou você pode pensar Isso em termos de potencial Esse E2' sobre Z Na verdade Ele tem uma forma assim Tá Então Assim Lá no Lá Bem Quando a inflação Está rolando Né Ele é praticamente zero Então Esse cara aqui domina Né Aí isso aqui É como a inflação Está rolando Aí depois tem o Reheating E depois o universo Começa A expandir desaceleradamente E aí Quer dizer Então aqui é quando Esse tema é maior que esse Aqui quando Entra na fase Desacelerada É quando esse volta A ser maior que esse Quer dizer Essa fase aqui Está ligada com Esse pedaço aqui Essa fase aqui Está ligada quando O K Entra no potencial E fica dentro Fica dentro E essa fase aqui Está ligada com Essa fase aqui Mas só Duas linguagens Diferentes com a mesma coisa E o resultado da inflação Depois eu vou mandar Eu vou mandar Só um resultado aqui Tá Depois eu vou fazer De uma outra forma Que unifica com os modelos Com ricochete Que vai ser talvez Um pouco mais intuitivo Para vocês Mas o resultado Dessa conta aqui Se a gente dá Aquela condição inicial Para os modelos inflacionários É que o NS-1 É dado por isso aqui Isso aqui é derivada Em relação a FII do potencial Do campo escalar Aqui é derivada segunda Lembra que Para se você tem inflação Ou o potencial É bem planinho Ou ele está descendo Muito devagar o potencial Então esse V de FII Aqui é praticamente É muito pequeno É derivada segunda Também muito pequena Isso aqui são chamados Parâmetros de slow roll Ou parâmetros De deslizamento lento Tá E aí quando você faz Essa conta Para um potencial Tipo power law A gente chega nessa Nesse NS-1 aqui Tá Onde quem é esse N aqui Esse N é É a razão Na verdade é ao contrário Disso né Desculpa É a razão Entre o fator de escala Quando tem esse cruzamento Aqui ó Tem esse cruzamento Aqui ó Quando a razão É entre O fator de escala Quando É O modo cruza O raio de rubble E o fim da inflação O fim da inflação É aqui Então O log neperiano Dessa razão É o chamado Número de efoso Só que eu botei ao contrário Né Porque Isso aqui É É A de end End de inflação Fim da inflação E aqui é o A do crossing Cruzou Mas é ao contrário Eu botei ao contrário Vou botar um senão menos Isso em geral acontece O valor de 60 Tá Então se você botar aqui um Um tipo de potencial Fio ao quadrado Aí faz a continha aqui Dá o NS 0,9967 Tá Mas isso é um resultado Bastante comum De ser um pouquinho Menor que um Para os maiores inflacionais Com Desligar Com Rolamento Lento É Porque Tá vendo Esse tema aqui É negativo Esse tema aqui Aí depende Como é a forma Do potencial Tá Ele pode ser também Positivo Ou negativo Mas ele é menos Importante em geral Do que esse aqui Então É Então o NS É sempre um Menos alguma coisa Pequena Tá Isso se chama Red Tilt A inflação Prevê um Red Tilt Tá Então na verdade Sabe Então a grande A grande coisa bacana Da inflação mesmo Que faz todo mundo Ficar muito Impressionado Com a inflação É que Esse cálculo aqui Foi feito Há muito tempo atrás Antes dessas medições Aqui Ó Antes de você Encontrar Esse NS Aqui ó Isso foi feito Há muito tempo Atrás Tá E aí bateu Com isso Então Isso foi uma Uma coisa Para a inflação Muito legal mesmo Eles previram Uma coisa Mas supondo Rolamento lento Né Essa coisa aqui E realmente Isso foi medido Agora os modelos Com baus Também podem Dar conta disso Tá Só que Os modelos Com baus Também tiveram Isso a posterior Então não é Tão bacana Assim Mas pode dar Conta disso Vocês vão ver Como Tá Mas isso é Uma previsão Bastante geral Da inflação Para decaimento lento Agora Só mais um Comentário Também Existem muitos Modelos Inflacionários Aí né Muitos Muitos E assim O que Os fundadores Do modelo Inflacionário Eles E o decaimento lento Também faz Outras previsões Eles acham Que Os fundadores Do modelo Inflacionário Se você Se o decaimento lento Fizer previsões Que no futuro Não forem Não estiverem De acordo Com as observações Eles são A favor De abandonar O modelo Inflacionário Porque Os outros Modelos Inflacionários Que dão conta De outras Possíveis Observações São extremamente Artificiais Na verdade Minha gente Você tem Trocentos mil Modelos Inflacionários Na praça Que na verdade Eles podem dizer Qualquer coisa Entendeu Então Por isso Os fundadores Membros Do modelo Inflacionário Por exemplo Mucanova Ele fala Que se Se Você precisar De um modelo Inflacionário Que vá além Dessa noção Simples De decaimento Lento Ele acha Que aí Pode abandonar Essa é uma discussão Para depois Bom Aí agora Vamos ver Os modelos Com bounce Agora os modelos Com ricochete Os modelos Com ricochete Vocês têm Especialmente Esses modelos Quânticos Eles pressupõem Um background Quântico E aí A coisa É mais Complicada Porque O background Quântico Todas essas Coisas Que fizeram Aqui O pessoal Supôs o que? Supôs perturbações Quânticas No background Clássico Agora se o background É quântico Ele Em alguns momentos Ele não Satisfaz As equações De Aster E aí Obter as equações Para essas Perturbações É um pouco Mais complicado Isso é um trabalho Muito longo Nosso De vários Os outros pesquisadores Até chegar Nas equações Para perturbações Cosmológicas Num background Que é quântico Que não Satisfaz As equações De Aster E aí A gente A ideia É mais ou menos Que A equação Quântica Para Geral Para a função De onda geral Do universo Tem uma parte Que é do background E uma parte Das perturbações E aí se a gente Se a gente Falar a função De onda Numa parte Do background E uma parte Que depende Do background De perturbação A gente pode Mostrar Que a gente A gente pode Resolver A equação Para as perturbações Desculpa Para o fundo Que a gente Já resolveu Da outra vez Lembra da aula Passada Uma solução É essa aqui Que a gente Mostrou Então tem Um background Que a gente Pode resolver Aí uma vez Que a gente Encontrou o background Uma trajetória Bomiana E aí é bastante Importante Ter a trajetória Bomiana Porque ela facilita Muito Outras pessoas Até conseguem Driblar Fazer outras Hipóteses E tal Mas se você Usa a trajetória Bomiana As coisas Ficou muito Mais simples Porque A gente pode Usar aquela Função de onda Condicional Ou seja Agora Para a função De onda Que depende Das perturbações Eu vou Substituir Aqui Alpha Alpha Log de A Essencialmente É o fator De escala É o campo Escalar Se eu Substituir Aqui As trajetórias Bomianas Eu vou Obter aquela Função de onda Condicional Que eu falei Para vocês Que é Simplesmente Substituir A trajetória Bomiana Que não é Necessariamente Clássica Lembra Que tem Essa coisa Quântica Aqui Esse Alpha Aqui É log De A Tá bom Vamos escrever Alpha Log de A É o número De F Folds Que a gente Está falando Alpha Log de A Então Se a gente Substituir Na função De onda De segunda Ordem Isso volta Lá Naquelas Equações A gente Pode mostrar E isso É muito Bacana A gente Pode mostrar Que a gente Chega Naquela Mesma Equação Que a gente Tinha Antes Exatamente A mesma Isso é um Trabalho Longo A gente Conseguiu Mostrar Isso Só que Agora O Z Que aparece Aqui Não é Uma função Do background Mas não é Mais o background Da realidade Geral Nem da inflação Não É o background Daqueles modelos Com bounce É esse Outro background Mas Essencialmente Aí você Cai Exatamente Naquela Mesma Equação Só que Agora Toda A Questão Fica A física Fica Bem Diferente Agora Porque Olha só Qual é o Regime Em que Cs K2 É maior Que Z 2 Primo Sobre Z É quando Aqui Quando A escala É menor Que o Raio de Hubble Aí você Vai para o Passado Ela fica Maior Que o Raio de Hubble Aí você Tem um Bounce Que a gente Viu Que as escalas Voltam A ser Menores Que o Raio de Hubble Então Aqui No Infinito Passado Esse Termo Aqui É Muito Maior Que Esse Termo É Muito Maior Que Esse Porque Como a gente Tinha Visto Se o Complemento de Onda Física É muito Menor Que o Raio de Hubble Significa Que Esse Termo É Muito Maior Que Esse Termo Domina Então De novo Você Tem Aqueles Osciladores Harmônicos E se você Está Muito No Passado No Universo Como Sempre Falei Para Vocês Muito Rare Feito Um Universo Muito Maior Que É O Nosso Hoje Muito Traindo Muito Lentamente Esse Universo Muito Rare Feito As Plutuações Têm A se Diluir E Só Sobra Flutuações Quânticas De Um Vácuo Então Posso De Novo Colocar Flutuações Quânticas Do Vácuo Ali Tá E Aí Fazer Evoluir Da Mesma Forma Que Eu Fiz Antes Exatamente Igual Que Eu Fiz Antes Só Que Agora As Condições De Vácuo São Aqui Tá É A Evolução Vai Ser Diferente Com Esse Z Diferente Tá E Vai Ter Algumas Propriedades Diferentes É Esse Z No Caso Simples Onde Você Só Tem Um Fluido Tá Você Pode Substituir O Z Por Simplesmente Um Fator De Escala Tá E De Novo Você Também Ele Também Tem Um Potencial Muito Parecido Com Potencial Inflacionário Depois Eu Vou Voltar Para Isso Com Vocês E E Aí No Final Que A Gente Encontra É Que Aquele NS Se Você Tem Se O Fluido Quando Cruza Aqui O Raio De Rambo Se O Fluido Que Domina Universo Tem Equação De Estado W Igual a P Sobre R Ou seja Se O Fluido Que Domina Universo Tem Pressão Sobre Densidade De Energia Igual A W Tá Então O NS É 1 Mais 12 W Isso Aqui É O Índice Para Zonas Gravitacionais Que Não Dá Tempo De Eu Falar Aqui Tá Então A Gente Fez Essa Conta Eu Vou Esminuir Essa Conta Daqui A Pouco Tá Eu Só Estou Dando Os Resultados Gerais De Para Fazer Essas Duas Contas Unificadas Para Inflação E Bounce Tá E Ricochete Então Você Tem Uma coisa Muito Perto De Variante De Escala Como É Observação Esse Fluido Que Domina Quando Essas Escalas Estão Cruzando Horizonte Tem Que Ser Tipo Poeira Talvez Quem Sabe Matéria Escura Então A Idéia É Que Você Tem Uma Contração Dominada Por Poeira Talvez Matéria Escura Você Tem Uma Contração Do Universo Dominada Por Matéria Escura E Aí Matéria Escura Tem Um W Muito Perto De Zero Que Daria Uma Coisa Praticamente Variante Escala Aí Eles Cruzam Aqui O Raio De Hubble Aí Tem O Bounce Nessa Parte Aqui Você Poderia Ter Criação De Bar E Outras Coisas Que Eu Vou Até Falar Com Comentar No Final Para Vocês E Aí O Universo Segue Para Essa Parte Aqui Então No Caso Dos Mantelos Com Ricochete Você Pode Ter Uma Coisinha Variante De Escala Desde Que O Que Domine Aqui Seja Uma Coisa Tipo Matéria Escura De Certa Maneira Isso É Uma Coisa Mais Bacana Que Inflação No Sentido De Que Matéria Escura É Uma Coisa Que A Que A Natureza De Várias Formas Ela É Escura Mas Tem Várias Observações Na Natureza Que Indicam As Matérias Escuras Inclusive Teve Um Curso Sobre Isso Né Então É Uma Coisa Que Na Natureza Aquele Campo Escalar O Inflatom É Uma Coisa Colocada Para Gerar Inflação E O Talvez A A O Higgs Mas Isso É Muito Questionável Tá Fora O Higgs Não Tem Nenhum Outro Campo Escalar Com Aquelas Propriedades É Já A Matéria Escura Existe E Ela Pode Ser Justamente Aquilo Que Dominava O Universo Nessa Contração E Ela Conseguiu Continua Até Hoje E No Balce você teve criação de barras, que é uma coisa que eu vou discutir mais adiante. Outra coisa importante é que não necessariamente esse darro tem que ser pé de zero quando está cruzando aqui. Isso é larga as escadas, cruza o raio de Hubble e larga dessas escadas é raio de Hubble muito grande, é raio de Hubble do nosso universo, um pouquinho menos. Agora, quando cruza aqui numa região muito menorzinha, não tem problema, porque aí, esse espectro vai mudar, mas aí já é em pequenas escalas e isso já envolve outras coisas. Ou seja, o que eu quero dizer é que não necessariamente precisa ser só a matéria escura dominando o tempo todo. Pode ser que tenha algum outro fluido lá perto do mouse que também possa aparecer como radiação. Bom, então, deixa eu ver aqui. Agora que eu vou fazer a descrição unificada. Então, isso aqui é o resultado para a matéria escura. Então, de repente, eu acho que eu... Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora eu vou fazer uma descrição unificada que talvez seja mais intuitiva para vocês, que talvez explique muitas dúvidas. De repente, eu vou em frente e depois vocês perguntam tudo. Vamos lá, vamos fazer uma descrição... A não ser que alguém tenha alguma pergunta urgente para fazer. Alguém tem uma pergunta urgente? Não, até agora eu não vejo uma pergunta urgente. Tá bom. Então, vamos continuar. Vamos continuar, que aí eu vou descrever das duas coisas do mesmo jeito só. Então, vou imaginar... Eu vou descrever... Epson aqui é a densidade de energia. Às vezes eu chamo de Epson, eu chamo de Vod... Desculpa, tá? Essa densidade de energia. E essa aqui é a equação de Estado. Então, eu vou descrever tanto a inflação quanto aquele fluido que domina a fase de contração como um fluido que satisfaz isso aqui, tá? A gente já viu que, para o caso da inflação, a pressão tem que ser bem negativa, né? É perto da ordem de menos a densidade de energia. Então, para a inflação, esse W é perto de menos um. E, para o caso da... Quando temos ricochete com contração, esse W é da ordem de zero. Então, eu estou unificando os... Então, inflação, vocês têm que imaginar esse W é da ordem de menos um, perto de menos um. E, para o ricochete, esse W é perto de zero, tá? O fator de escala evolui assim, tá? Para os dois casos, evolui dessa forma aqui, tá? Então, essa aqui é a equação para aquela função de meu caráter Sazak, que é aquela perturbação que a gente já discutiu várias vezes, né? E, quando a gente põe o fator de escala dessa forma aqui, ele tem esse comportamento, tá? É muito simples. Então, só se eu colocar aqui, ó, aí você encontra isso aqui, tá? É muito simples mesmo, tá? Essa equação tem... Mas isso, ó, desculpa, pessoal, isso aqui é numa parte... Ou na parte de contração, quando o universo está contraindo, ou quando o universo está se acelerando. Eu não estou levando em consideração ainda o fim da inflação e o bounce, tá? Isso é na fase... Pessoal, aqui, ó. Isso é na fase onde o universo está lá, inflacionando, né? E, ou, no caso, o universo é muito grande e está contraindo lentamente, né? Bom, então, nesse caso, eu posso dizer que o fator de escala é isso aqui. A equação fica essa aqui. Essa equação tem uma solução muito simples, que é uma solução de Henkel. e, repara, aqui está aparecendo, ó, aquelas duas funções de cá que eu não sei qual é. Se eu não tivesse nenhuma ideia de qual seria a condição inicial, tá? Eu não saberia quem é o C1 de cá e C2 de cá. Eu não teria como fazer previsão nenhuma, tá? Repetindo, essa solução aqui é quando eu estou nessa região aqui, onde o universo está contraindo classicamente, aqui nessa região, e, no caso da inflação, vamos ver, no caso da inflação, no caso da inflação, quando eu estou aqui, ó, tá? Quando o inflatão está dominando, tá? Nessa região aqui. Quando o inflatão está dominando, tá? Então, eu estou analisando nessa parte aqui. E é nessa parte que eu posso dar aquela condição inicial de VAR, tá? Que é essa aqui, né? Aqui também. Então, tá. Então, eu resolvi. Eu estou naquela região ali. Agora, eu vou dar aquela condição inicial de VAR. Então, eu vou dar essa condição inicial de VAR. Essa aqui é a condição inicial de VAR. Lembra que eu falei? É elevada a IK sobre a reis de cá? Quando eu faço isso, aí eu chego que o C1 é zero e o C2 é uma constante que independe de cá. Qual é essa condição? Não interessa. Ele não depende de cá. Então, eu fixei agora, ó. Fixei essa solução aqui, ó. Tá? Fixei ela. Aí, agora é o seguinte. Pô, mas tudo bem, pessoal. Agora você fixou, está aqui, né? Mas agora tem todo o processo de aquelas escalas que ficam maiores que o Rádio Amor, aqui nessa região dos modelos com ricochete, ou voltando lá para trás, nessa região com os modelos inflacionários. Então, aqui a função vai ter um outro comportamento. Nessa situação onde esse termo aqui é mais importante que esse, ou seja, quando as escalas ficam maiores que o Rádio Hubble, nessa situação aqui, quando isso é muito maior que isso, eu posso descrever as soluções dessa forma aqui, ó. É uma expansão em série. Eu posso descrever a solução dessa forma, onde agora tem um a um de cá e um a dois de cá, tá? E aí, qual é a minha ideia? Claro que isso eu posso resolver tudo numericamente, tá? Eu só estou querendo dar um argumento analítico para o resultado final que a gente vai obter. Então, eu vou dar um argumento analítico para isso, tá? Mas você pode resolver exatamente isso numericamente, dada essa condição inicial aqui, e no final você vai encontrar a mesma coisa que eu estou dizendo, tá? Então, eu estou fazendo agora uma abordagem analítica. Então, quando essas escalas são muito menores que o Rádio Hubble, eu tenho essa solução aqui, dando aquela condição inicial, eu tenho C1 igual a zero e C2 igual a um número lá qualquer, não depende de cá. Quando as escalas ficam maiores que o Rádio Hubble, eu tenho esse tipo de solução aqui, tá? Onde aqui aparece a integral do fator de escala, né? É uma integração em série, que o próximo tema vai com K4, mas como nessa região aqui o K é meio desprezível, K4 vai ser bem menor, tá? E aí eu posso agora... Na região exatamente onde você tem o cruzamento, onde esse termo aqui fica do mesmo porte que esse, ou seja, quando esse termo aqui fica igual a esse, ou seja, quando K é da ordem de um, porque esse termo aqui é da ordem de um, tá? Quando K é da ordem de um, tá? Aí eu faço um matching. Eu faço um matching dessa solução aqui, que eu já sei quem é o C1 de K e C2 de K, com essa solução aqui, para encontrar quem é a 1 de K e a 2 de K, porque eu sei resolver ela, pelo menos nessa aproximação. E aí eu sei quem é a 1 de K e a 2 de K, tá? E aí eu obtenho isso aqui, ó. Bom, desculpa, deixa eu dizer uma coisa antes de dizer isso aqui. Para esse A aqui, para esse A aqui, esse V de K sobre A vai com a 1 de K mais esse termo aqui. Repara que tanto para W igual a zero, quanto para W igual a menos um, esse aqui é uma potência positiva do fator de escala. Então, nos modelos com inflação, que o A vai crescendo muito, esse termo aqui vai tendendo para zero e ele realmente não é importante, só interessa saber quem é o A1 de K. Agora, nos modelos com ricochete, a coisa é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque essa potência aqui é maior que 1, mas nos modelos com ricochete, o fator de escala vai diminuindo e pode ficar até muito pequeno. Então, pode ter, quando você chega na fase de expansão, pode ser que esse A2 de K aqui tenha uma influência no modo constante. A gente vai ver, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Isso aqui é só um desenhozinho aqui, meio chumbrego que eu fiz, mas isso aqui é o modelo inflacionário, que é o fator de escala que cresce. Esse aqui é a ETA menos infinito. Ele cresce exponencialmente, aceleradamente. Aí tem uma transição via reaquecimento para o modelo padrão usual. aqui, ó. E aquele potencial dos primos sobre A tem exatamente essa forma aqui. No bounce, o fator de escala decresce, chega no mínimo e cresce depois. Repara que o potencial, a forma dos dois é muito parecida, só esses coeficientes aqui que são diferentes, bem diferentes. E para os dois modelos, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante, né? A inflação e o ricochete, eles têm, apesar de serem coisas completamente diferentes, eles têm propriedades muito parecidas. Esse potencial que aparece aqui, é muito parecido. Esse termo aqui dos primos sobre A é muito parecido, que é isso aqui. Se vocês calcularem isso, tanto para esse caso aqui, quanto para esse caso, vocês vão encontrar essa coisa aqui, tá? Aí, quando você faz a conta, para os dois casos, a conta do A1 é essa e a conta do A2 é essa, em função do W, tá? É o K elevado a essa potência em função do W, tanto para o A1 quanto para o A2, tá? Mas, como eu já argomentei, para o caso da inflação, o que importa é o A1, tá? Ah, como é que eu cheguei nessa função de K aqui? Porque eu fiz aquele matching, né? E, como eu sei que quem é, que o seu 1 é igual a zero, o seu 2 não depende de K, eu faço um matching em K, no momento que cruza ali o raio de Hubble e chego nesse A1 de K e A2 de K. Então, eu sei quem é A1 de K e A2 de K agora, porque eu dei aquela condição inicial lá no passado. Acontece que no modelo com bounce, acontece o seguinte, quando você vai para a fase de expansão, o termo constante, esse termo aqui vai caindo, tá? Esse X aqui é essencialmente uma função do fator de escala, que eu não escrevi aqui, mas ele vai decaindo. Agora, o termo constante, lá na fase de expansão, envolve o A2 também. E esse termo envolvendo o A2 é muito maior, esse A2 fica maior que o A1, tá? Então, quando você calcular o espectro de potência, lembra que a gente botou aqui? Lembra que lá eu chamei de P de K? Aqui eu chamei de deta ao quadrado de FI, tá? Lá eu chamei de P de K, mas tanto faz. O espectro de potência dado por isso aqui vai ser K3 vezes FI ao quadrado, que é K3 vezes A1 ao quadrado, que dá esse K aqui, tá? Se você botar... Essa fase é uma conta super simples. Se você botar esse A1 aqui, faz K3 vezes A1 ao quadrado, você encontra isso aqui. E para W, dá o de menos 0,98, que é exatamente pertinho de uma constante hormológica, que é realmente bem aquilo que a inflação pede, eu tenho o NS igual a 0,96. No caso do bounce, eu tenho que botar o A2 aqui. E aí o que eu encontro é essa função aqui da potência. E aí, no caso, para eu ter quase invariante de escala, eu tenho que ter W perto de zero. Aqui eu tenho que ter W perto de menos 1, aqui eu tenho que ter W perto de zero. E no caso, para ser exatamente 0,96, eu teria que ter um W muito pertinho de zero, mas um pouquinho negativo. Isso pode ser feito por campos escalares, que descrevem uma matéria escura, ou talvez até para uma matéria escura mais complicada, que tem alta interação, também pode dar um W perto de zero, mas negativo. Bom, então, eu tentei mostrar para vocês, de maneira unificada, as duas situações, da inflação e do bounce. eu queria enfatizar para vocês que a dinâmica do V é muito parecida, embora sejam situações físicas completamente diferentes. A dinâmica desse cara aqui é muito parecida, embora sejam situações físicas completamente diferentes. agora, no ricochete, esse termo, que era o termo crescente na fase de contração, ele se torna importante, porque esse termo A2 aqui, na inflação, ele é sempre decrescente, então ele nunca vai ser importante. mas o termo A2, que na fase de contração, ele cresce, porque quando a diminui, ele está multiplicando algo que cresce, ele acaba sendo importante para a fase de expansão, e ele é muito mais importante que esse cara aqui nessa fase de expansão. Então, é muito importante entender que aqui na inflação entra aquele coeficiente A1 e aqui entra o coeficiente A2, sendo esses dois dados por essas duas coisas aqui. Então, tenta de maneira unificada dizer como inflação e ricochete chegam nesses resultados com físicas diferentes, mas com uma dinâmica muito parecida no final dos pontos. Deixa eu ver. Pode perguntar agora, pessoal. Daniel Facil, ele pergunta, professor, me cria certa conclusão quando associa a matéria escura a poeiras cósmicas. Serão fisicamente sinônimos? Não, poeiras cósmicas são, tem poeiras cósmicas realmente astrofísicas por aí, mas não é matéria escura, essas poeiras cósmicas, inclusive, são formadas de bário, são formadas de matéria usual. Os bários também funcionam como poeiras, também tem pressão praticamente nula. Mas a matéria escura é aquilo que realmente é mais importante para dar as estruturas do universo, porque elas, quando elas se aglomeram, como tem muito mais matéria escura que bário, elas são capazes de atrair os bário, para dentro delas, e aí formar as galáxias, as estrelas que existem no universo. E essa matéria escura, por diversas observações diferentes, por observações em larga escala, pela observação de velocidades peculiares de estrelas em galáxias, por lentes gravitacionais, essa matéria escura deve ter uma pressão muito perto de zero, muito pequenininha. E ela não tem nada a ver com essa poeira astrofísica que tem por aí. Essa poeira astrofísica são bários. A matéria escura é um outro tipo de matéria que a gente não sabe ainda qual é, que as pessoas estão procurando aí nos laboratórios. Agora, pode ser que ela seja uma matéria que só interage gravitacionalmente. Se ela só interage gravitacionalmente, não tem nem como pegar no laboratório porque ela vai passar direto. Pode ser que exista uma matéria, um tipo de partícula que só interage gravitacionalmente. E se a matéria escura for isso, a gente nunca vai vê-la em laboratório, a gente só vai ver os efeitos dela na cosmologia. E aqui está o efeito dela na cosmologia. E esse é um dos efeitos dela na cosmologia, como também tem os efeitos que eu já citei. Efeitos em lentes gravitacionais, estrutura em larga escala, a rotação das estrelas ao redor das galáxias, nas fronteiras dessas galáxias. tem muitas maneiras de você determinar as propriedades dessa matéria escura. Alguém mais, pessoal? A gente está há três horas, professor. Como você está? Agora eu vou falar sobre outro probleminha, que está razoável. Mas vamos lá. Não, não. Por enquanto, mais ninguém. Tá bom. Então vamos lá. Vamos em frente aqui. Agora, o modelo com recogênese tem uma outra coisa aqui. Tem uma coisa muito... Eu vou centrar mais nisso aqui. É o problema com a energia escura. Aí é o problema com a energia escura, que é fogo. Porque, olha só, lembra que eu falei que isso aqui deveria ser dominado por matéria escura, que tem pressão praticamente nula? Mas se você tiver uma energia escura, ou talvez a constante cosmológica, como diz o modelo padrão cosmológico, se você tem uma constante cosmológica que tem importância quando o universo é muito grande, então ela poderia ter uma importância aqui no passado. Se ela tem uma importância aqui no passado, ela pode influenciar toda essa ideia que a gente está colocando nos modelos com recogênese de todas as perturbações cosmológicas sendo originadas por flutuações do vácuo. Por que que acontece? Se você tem uma dominação de matérias de energias por ano passado, se ela for constante cosmológica, aí o raio de Hubble não vai ter esse comportamento aqui, vai ter um momento que ele vai começar a ficar constante. Quando ele começa a ficar constante, aí os convivérios de onda física voltam a ficar maiores que o raio de Hubble. E aí como é que fica? Aí como é que fica essa condição inicial de vácuo? Então esse é um problema importante que muita gente que trabalha com bounce, com motoros com ricochete, não leva muito a sério, mas é um problema importante, é um problema de ser levado a sério. A gente fez um primeiro trabalho sobre isso. A gente mostrou que, assumindo certas condições de vácuo por aqui, mas que precisam ser muito mais elaboradas, a presença da energia escura, da constante cosmológica, levaria a umas flutuações do índice espectral, está vendo? Haveria oscilações aqui, não seria exatamente constante, o que pode ser até uma coisa legal, o que pode ser uma coisa legal, é uma coisa legal importante, mas é uma coisa que tem que ser debatida. A gente fez um outro modelo onde a energia escura não seria constante cosmológica, mas seria um campo, e aí ele só funcionaria como energia escura na fase de expansão, que é um modelo exatamente envolvendo o campo escolar com potencial exponencial, que eu já até falei para vocês aqui. Aí, nesse modelo, que tem comportamentos de energia escura na fase de expansão, a gente mostrou umas coisas muito bacanas, principalmente uma coisa bacana, que era um problema que também tinha em modelos com bounce, que alguns deles não davam, porque uma observação importante da radiação de fundo é que as ondas gravitacionais primordiais têm muito menos intensidade que as perturbações de densidade. Em muitos modelos com bounce, isso era difícil de obter. Aqui, nesse modelo que a gente obteve, olha aqui, esse cara aqui são as perturbações escalares de densidade. Esse aqui são as ondas gravitacionais primordiais. Então, isso aqui é lá no universo, bem no passado, está vendo? Eles ficam oscilando. Ambos ficam oscilando. Aí, quando eles ficam maiores que o Hubble, eles crescem. Aqui, repara, a energia escura só funciona no futuro. Eles crescem. Repara que eles estão crescendo igualzinho, mas tudo isso aqui é o desenvolvimento clássico. Crescendo igualzinho. Mas aí, quando chega perto do bounce quântico ou do ricochetes quânticos, por causa dos efeitos quânticos, as perturbações escalares crescem muito mais que são essas aqui. Por exemplo, isso aqui é em vermelho. E esse aqui, nesse caso aqui, as perturbações tesserétricas. Ficam muito maiores do que as perturbações envolvendo nas gravitações primordiais. Então, por causa de efeitos quânticos, as perturbações de densidade se tornam maiores do que as perturbações de ondas gravitacionais e, portanto, isso corrobora, satisfaz todas as medidas da radiação de fundo. Então, a gente encontrou, nesse caso aqui do campo escalar com potencial exponencial, essa razão entre ondas gravitacionais primordiais e perturbações escalares menor que 0,1, que é como o PAN que observa, que, se a gente ficasse só com a contração clássica, a gente não obteria isso, seria da ordem 1, o que seria um problema. Então, você vê, é interessante, é um efeito quântico da gravitação salvando o modelo e que a gente observa. Então, a gente, talvez, com essa observação, a gente tenha observado pela primeira vez um efeito quântico gravitacional. Mas, tá? Isso é uma coisa muito interessante. A gente também calculou qual é o valor daquela amplitude das perturbações escalares, dá o 10 a menos 10 e o NS por volta de 1, tá? Então, é isso. Então, esse é um modelo que consegue dar conta da energia escura hoje, porque ele é um campo escalar que só funciona com a energia escura na fase de expansão, aí tudo funciona direitinho, além disso, tem essas coisas bacanas que a gente obteve aqui. O que mais que eu tinha que falar? Então, esses modelos com bounce, eles têm, modelos com ricochete, eles têm essa coisa bastante bacana, eles resolvem o problema da singularidade por construção, eles não têm a língua do horizonte, não têm a língua da planeza, como a gente já discutiu. Você pode pensar em que, também, como nos modelos inflacionários, as perturbações que deram, perturbações cosmológicas que deram origem às estruturas do universo, tiveram origem quântica, de um vácuo quântico. Você vê que, na fase de contração e no bounce, você tem, essas perturbações que são muito pequenas, elas também fazem as perturbações crescerem a ponto de se tornarem as sementes da estrutura do universo hoje. Aqui a gente vê isso bacana, está vendo? Elas são muito pequenininhas aqui, você vê que elas crescem, na medida que o universo vai se contraindo, crescem mais ainda no bounce. Esse gráfico todo aqui tem que ser multiplicado por essa razão entre o combiante de Planck e o raio de Hubble, o 10 a menos 60. Então, você vê que elas amplificam, então, repara, quando elas estão aqui, as situações quânticas, são da hora, você tem que buscar para o 10 a menos 60, elas são da hora de 10 a menos 120, está vendo? 10 a menos 120, ou 122, tá? e mais, com a contração e com o bounce, elas podem amplificar até chegar nesse valor aqui, Você tem que amplificar por 10 a menos 60, né? Então, ela produz características das perturbações em acordo com as observações. Esses ricochetes, eles têm uma escala de curvatura sempre maior do que mil vezes o movimento de Planck, porque a gente usa aqui, olha, a gente usa uma gravitação quântica meio fenomenológica, ela não é uma teoria quântica realmente fundamental, então, se a gente encontrasse um ricochete da hora do movimento de Planck, eu desconfiaria muito desses cálculos que a gente fez, mas como a gente encontra um ricochete que é da hora de mil vezes ou mais do movimento de Planck, então, essas abordagens aproximadas para a gravitação quântica são bastante críveis e tudo bem, a gente pode pensar nele, tá? E nesses modelos a inflação não é necessária, embora possa estar presente, e até nesses modelos, tem muita gente que trabalha com isso, usam o ricochete para dar as condições iniciais legais para a inflação, tá? Então, inflação não é necessária aqui, mas esses modelos podem ser compatíveis com a inflação e até ajudar a inflação, tá? Bom, as ondas gravitacionais geral são menores, isso aqui seria um espectro de ondas gravitacionais mundiais, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Deixa eu ver, acho que eu vou terminar para deixar mais, como é a última aula, vou deixar mais tempo para a pergunta, né? Então, outros resultados aqui, que a gente obteve com modelos com ricochete, né? É mais fácil produzir caminhos magnéticos mundiais e modelos com ricochete do que na unificação, do que na, desculpa, do que na inflação, vou escrever um i aqui, é também possível ver criação de barro no ricochete, tem modelos para isso, mas também tem na inflação, e quais são, então, os desafios dessa cosmologia, né? A cosmologia primária, eu estou citando alguns aqui, tem números que a gente poderia citar, talvez o mais em voga hoje é esse problema do H0, tá? O problema das medidas da Constante Ramba hoje. As medidas do Planck dão resultados diferentes das medidas diretas, tá? Porque você infere quem é, você tem uma ideia quem é o Planck de Hubble hoje através das medidas de radiação de fundo, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, essas aqui são as medidas relacionadas com a radiação de fundo, que dá o H0 entre 67 e 68, essa aqui é a barra de erro, e essa aqui são as medidas diretas, as medidas observando, né? As galáxias se atastando, as supernovas, tudo mais, e elas estão cada vez mais precisas, então você vê que tem uma discrepância entre, aqui são todas as medidas, né? Se você juntar todas elas, você vai ter uma, por exemplo, essas aqui, por exemplo, você tem uma discrepância boa entre as medidas dadas pela radiação de fundo, aqui, que são essas aqui, e outras coisas envolvendo a radiação de fundo, balões e outras coisas, né? Esse aqui são os do Planck, que são os mais precisos, em relação às medidas diretas, tá? Então, esse é um problema da cosmologia, tá? Aí, então, quem sabe, modelos com barras possam ajudar nisso, porque esses campos magnéticos primordiais, que são criados em modelos com no pochete, ah, professor, o que são as campos magnéticos primordiais? O que acontece é o seguinte, a gente, hoje em dia, observa campos magnéticos em larga escala no universo, que, para eles terem sido formados, eles precisam de, eles precisam que tenha, tenha havido sementes primordiais, eles não poderiam ser formados simplesmente das dinâmicas das galáxias, sem ter havido sementes primordiais que já teriam produzido esses, esses, esses campos magnéticos primordiais. Então, campos magnéticos primordiais são muito importantes para a gente observar esses campos magnéticos em larga escala, que hoje se vê através de várias medidas, tá? Bom, nos modelos com bolsa, você tem esses campos magnéticos primordiais, e eles, talvez, possam ajudar nesse problema da H0, porque eles diminuem um pouquinho o horizonte sonoro lá, quando você tem aqueles picos, né, formando a radiação de fundo, né, eles afetam essa propriedade da radiação de fundo, de tal forma que você, para obter exatamente as medidas que você tem da radiação de fundo, você tem que ter um agazeiro um pouquinho maior, tá? Então, a presença de campos magnéticos primordiais vindas dos modelos com ecochete podem influenciar na avaliação do parâmetro de Hubble vindo da vindo da radiação de fundo do cósmico. Outra coisa importante, os modelos, repara que tudo isso aí envolve uma estatística, né, uma estatística de dados e tudo mais, de coisas, de distribuição estatística inicial, e a gente viu que tudo se origina de um estado inicial de vácuo que tem uma estatística gaussiana, né, a função de onda do estado fundamental, daquele vácuo quântico inicial, é uma função de onda gaussiana. Então, todos os resultados estatísticos que a gente obtém, né, da radiação de fundo e outras medidas, atestam essa gaussanidade dessa distribuição estatística inicial, tá? No entanto, podem haver não-gaussanidade, ainda tem espaço para não-gaussanidade, que estão sendo medidas, tá? No caso dos modelos inflacionários com rolamento lento, essas não-gaussanidades primordiais são sempre muito pequenas, mas nos modelos com ricochete, por mais que o estado inicial seja uma distribuição estatística gaussiana, na fase de contracendo bounce, pequenos efeitos de não-gaussanidade podem aparecer, e elas são inerentes aos modelos com ricochete. Isso já foi provado que essas não-gaussanidades podem resolver algumas anomalias da radiação de fundo, que são muito discutidas hoje em dia, e elas podem até serem detetadas da radiação de fundo. Se elas forem detetadas na radiação de fundo, então, em princípio, você teria uma maneira de talvez descartar esses modelos inflacionários, os mais acertos, que são com deslizamento lento, e que seria um ponto positivo para os modelos com ricochete. Outra questão importante, quando a gente, as medidas de ondas rotacionais que aconteceram de 2015 para cá, estão mostrando que elas resultaram de colisões de buracos negros, muitos, de 30, 40, 50, 60 massas solares. Ninguém acreditava que pudesse existir esse tipo de buraco negro, se você não tem muita razão astrofísica para eles existirem, num universo que teve um começo. Mas, se você tem que esses buracos negros, essa razão astrofísica aconteceram, porque não teria tempo de eles crescerem e ficarem com essa massa tão grande. Mas, se eles tivessem sido originados um pouquinho antes de uma fase de contração, aí teria tempo de eles crescerem e virarem esses buracos negros médios, que eu estou chamando, observados através dessas zonas gravitacionais que têm sido observadas desde 2015. Então, talvez, esses modelos com ricochete possam dar uma justificativa por que existem esses buracos negros médios, de massa média. É bem entendido por que existem os buracos negros da ordem de massa solar, três massas solares, cinco massas solares, mas esses buracos negros da ordem de 50 massas solares, até 100 massas solares, não são muito bem compreendidos, não, por que eles estão aparecendo. E a ideia é de que eles se formaram estrofisicamente antes, lá na fase de contração, eles eram ainda pequenos, mas eles tiveram mais tempo de ir acrescentando matéria nele e ficarem agora de um porte médio. E, finalmente, a energia escura também é muito importante para os ricochetes, e ela é relevante para a inflação, porque a energia escura só se manifesta em larga escala, e a inflação é um processo em pequena escala. Então, os modelos com ricochete, principalmente as condições iniciais, são colocadas no universo em larga escala. Então, observações de energia escura têm influência em modelos com ricochete, e vice-versa. Modelos com ricochete influenciam aspectos da energia escura que seriam os mais aceitáveis para serem condizentes com os modelos com ricochete. Então, investigar a energia escura tem uma ligação muito forte com modelos com ricochete, mas pouca relevância para a inflação. Então, essas aqui são pequenas janelas que a gente pode, talvez, aprofundar para tentar separar esses modelos de ricochete com modelos de inflação, que são modelos de universo que tiveram um começo que necessariamente precisam de inflação. Então, resumindo o curso, então, isso aqui é o que eu mostrei para vocês. toda essa história térmica do universo, chega nesse ponto aqui, a gente tem um ponto de interrogação, a gente não sabe o que acontece, aí pode ser que o universo tenha tido um começo mesmo, que é essa figura que aparece muitas vezes aqui, mas pode ser que ele tenha tido um ricochete, e a ideia é tentar diferenciar esse modelo desse e também desses modelos cíclicos aqui. Então, com isso, eu termino o curso e aí estou aberto a perguntas de vocês. Bom, professor, falta já 10 minutos para acabar a aula. Então, terminou certo. Então, ok, Maria Delman pergunta, professor, como são aqueles modelos de quinta essência? Onde eles estão inseridos nesse contexto de arco cosmológico? A maneira de quinta essência são modelos de energia escura que aceleram o universo, tá? Que aceleram... Não, peraí, onde é que está isso? Não, estou botando muito para trás. Que aceleram o universo, mas não são a constante cosmológica. Então, por exemplo, nesse campo escalar aqui, que eu estudei, aqui, que eu mostrei para vocês, ele tem um efeito de energia escura na fase de expansão do universo, então ele poderia ser considerado como uma quinta essência. Entendeu? A quinta essência é todo o modelo de energia escura que não é exatamente a constante cosmológica, mas que é um campo escalar e que acelera o universo hoje, mas tem propriedades diferentes da constante cosmológica. A constante cosmológica, ela é constante e vai ter sempre o mesmo comportamento o tempo todo. Um campo escalar que tem, eventualmente, numa certa era, um comportamento de energia escura, ele vai transmutando, ele pode ir mudando o seu comportamento em diferentes épocas do universo. então, quinta essência é isso, é o... Por que chamaram de quinta essência? Porque isso foi uma iluminação antiga, porque o universo teria bárions, os neutrinos, radiação, a matéria escura e a energia escura que seria descrita por esse novo campo escalar, que seria chamado de quinta essência, seria o quinto termo, que é uma coisa dos gregos, bom, é só um termo, tá? Mas é assim, é uma descrição da energia escura que hoje parece estar acelerando o universo, diferente da constante cosmológica em termos de uma descrição de campos, né? Tem um campo escalar, tá? E esse aqui é um exemplo, tá? Ok, Maria falou que o Ricardo César recente comenta se você depois poderia indicar alguns livros básicos e lançados para os estudos da cosmologia. Daniel fala que o Dodderson pode ser um... Eu acho que... Eu até indiquei lá o livro do Mucanove, é um bom livro sobre essa parte toda aí, principalmente da parte de cosmologia primordial. Tá? Tá bom, fala de várias... Fala de outras coisas também, mas sobre a parte de cosmologia primordial, radiação de fundo, núcleos sínteses, fala bastante sobre isso. Agora, para não falar muito do Balsy, não, isso aí ainda precisa aparecer em livro-texto. Ah, tem um livro bastante bom do Patrick Petel, eu vou colocar aqui, vou colocar depois esse livro do Patrick Petel aqui para vocês, tá? Ok, professor. Alex Canuto pergunta, temos problemas nas medidas da constante de Hobbes? Não, tem esse problema aqui. Deixa eu ver onde é que está ele. É... as medidas oriundas da radiação de fundo dão um valor por volta de 67, 67, 68, tá por aqui, né? 67, 68, Com essa barra de erro aqui, que é uma barra de erro já envolvendo 99% de chance de estar aqui dentro, tá? Olhando só a CMV. essas outras medidas aqui é a medida direta, é a medida de você observando a velocidade de afastamento de galáxias, de agômeras galáxias, através da observação das supernovas, aí você mede essa velocidade de afastamento, aí se lembra que V é igual a HD, né? V, a velocidade de afastamento, é constante de Hubble vezes a distância, tá? E com isso você pode inferir quem é o H. Essas medidas estão por volta de 72, 73, 74, com essa barra de erro aqui já envolvendo quase 99% de chance. Então, tá vendo, a barra de erro das medidas vindas da radiação de fundo tem essa largura, essa aqui tem essa largura, então não estão se encostando, esse é o problema do H0, é um problema nossa, tem uma literatura imensa hoje em dia falando sobre isso, tá? Então, você tem várias... Desculpa, isso é... Não, essa tem várias... Não, é só a verdade, tem várias maneiras, ou você pode mexer nas propriedades do universo primordial que afetam a CMB, você pode discutir coisas relativas à energia escura mais recente, você pode também questionar essas medidas que estão aqui sendo feitas através de efeitos astrofíticos que as pessoas não estão levando em consideração, aí tem um número imenso de discussões sobre isso, tá? Ele comenta se tem que se relacionar com a tensão de Hubble. Isso é a tensão de Hubble, é exatamente isso, essa é a tensão de... É a tensão da... A tensão de Hubble, tem vários nomes para isso, mas é uma tensão muito importante hoje em dia na cosmologia. Vamos ver como é que vai resolver isso, ou com nova física ou simplesmente o pessoal vai ver que tem que melhorar as medidas, né? Ok. Lucas Diego, ele fala que obrigado. Lucas Diego, professor, como temos os dados para calcularmos as densidades, a matéria escura, a radiação, etc.? Ah, isso aí, bom, tem aquele jeito lá da radiação de fundo, né? Todos aqueles picos da radiação de fundo são... São... Dependem dessas coisas, mas também tem observações, por exemplo, quando você faz... A matéria escura, por exemplo, teve um curso de matéria escura aí, então você pode, por exemplo, ver a evolução da estrutura em larga escala do universo e a distribuição dela. Isso depende da densidade de energia escura, tá? Essa densidade de energia escura vai implicar em certas propriedades da distribuição de galáxias no universo. E aí, com isso, você infere qual é esse valor. Também você pode medir por lente gravitacional. Então, por exemplo, você tem... Está envolveando uma galáxia. Aí você vê... Você vê desvios da luz muito mais importantes. Então, você tem uma galáxia e a luz está passando por ela e você vê um efeito de lente. E esse efeito de lente pressupõe uma massa lá muito maior do que a massa que você vê. Então, aí você está vendo uma energia escura. Então, você faz essa... Você avalia essa massa e vai somando e vai vendo quanto é que está. É... O que é mais de energia... Isso de matéria escura. Tem essas maneiras aí, que o pessoal faz para medir a densidade de matéria escura. A densidade de bairros também, você pode contar também, existiu no universo, mas tem aquela fórmula que é pelo número de bairros e o número de fótons. Lembra? A nucleossíntese te dá uma razão entre o número de bairros e o número de fótons que é igual... É por volta de 10 a menos 9. Se você sabe o número de fótons, você sabe o número de bairros por unidade de volume. e aí você sabe a massa bariônica. Você sabe a densidade bariônica no universo. A densidade bariônica também você pode medir na radiação de fundo. E as coisas convergem bastante legal, entendeu? A cosmologia padrão é muito bem aceita porque diferentes tipos de medidas convergem. Dão resultados bem parecidos, até iguais em certas coisas. tem um H0 que está dando esse problema aí. Mas aí é coisa para se pensar depois. Coisa para se pensar depois, não. Coisa para se investigar e o pessoal está investigando. Ok. Mira, Jordan, fala super rápido porque fica um pouco tempo. Beleza. Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Beleza. Professor, eu trabalho com não gostar de idade no meu doutorado agora. faço parte do projeto BIM. Eu tenho uma pergunta. Talvez essa é a observação que a gente vai fazer de não-galcianidade na gente de 26 centímetros. Pode, de certa forma, ajudar um pouco na teoria do ricochete naquela parte de não-galcianidade que você tocou? Essa não-galcianidade é mais para depois, não é? Porque eu estou falando mais de não-galcianidade primordial. porque depois, quando o universo vai se estruturando, as não-galcianidades vão crescendo muito. Se essa está ligada a essa não-galcianidade posterior, eu não acho difícil, porque aí envolve muita outra física. A gente estava pensando em algo entre processo de interação energia e matéria escura, não é? Talvez. Algo nesse tipo. é uma pergunta porque realmente eu não estudei a parte, essa parte de encochete. Então, só me intrigou quando você tocou o ponto da não-galcianidade. É, mas essa não-galcianidade que eu estou colocando aqui é mais a primordial, que afetaria a radiação de fundo. Eu acho que de repente você está falando mais de uma não-galcianidade mais depois da formação da radiação de fundo, não é? Ok. Sim, sim. Obrigado, Fizinho. É só um comentário. depois, acho que foi alguém que me perguntou ontem sobre... Eu não tenho tempo para falar isso, mas pode me escrever depois se quiser, quem me perguntou. Aquela questão lá do vilenque, do criação do nada, eu pensei naquilo e eu tenho uma certa resposta que eu mesmo não gosto, mas é que muita gente usa, que envolve a teoria de vários mundos. Rapidamente, é que a função de onda é que é o real, a função de onda é que dá a realidade. Nós todos somos manifestações da função de onda, só para a pessoa que perguntou ontem. A realidade está na função de onda e não na matéria. Bom, mas depois a gente pode discutir isso, porque eu achei que depois você teria tempo de falar isso, mas não tive. Porque eu não queria deixar em branco isso. Bom, pessoal, eu acho que a gente não vai ter tempo de responder as três últimas perguntas que fala, professor, porque são já as 3h31. estão sempre disponíveis. Tanto ali no site da escola, quantos quiserem mandar e-mail, estão disponíveis para responder perguntas. Tá? Tá bom. Ah, e queria lembrar ao pessoal que às 18 horas vai ser o encerramento pelo YouTube. Aqui manda pelo chat o link. Além de outra coisa, é que depois vão mandar um questionário para que vocês avaliem na escola. É muito importante que participem nisso, o correspondimento para que podamos melhorar o que gostaram e o que não gostaram. Obrigado aí, pessoal, também pela atenção. Estamos aí. A cosmologia é linda, tem muita coisa para se fazer aí. Ah, o pessoal está falando que o curso foi maravilhoso. Tá, obrigado. Valeu, professor. Muito obrigado aí, viu? Obrigado, nada, nada. Obrigada, professor. Tá bom, tchau, tchau. Um abração para todos, tá? Tchau.